Racha em São Raimundo Nonato, viu? Família é uma questão até familiar, viu, João Magalhães? O deputado Elisaías afirma que a cidade de São Raimundo Nonato deve continuar trilhando aí o caminho que foi iniciado pela gestão da prefeita Carmelita Castro. A gestora que não vai disputar a reeleição, por já estar aí no seu segundo mandato consecutivo, apoia o nome de Isaías Neto, do Partido dos Trabalhadores, Isaías Neto, que é sobrinho de Carmelita Castro e do deputado Hélio Isaías. E o deputado Elisaías lamentou que o senador Marcelo Castro, que é outra liderança importante lá da região de São Raimundo Nonato, não tenha seguido esse mesmo caminho. O senador apoia o nome do atual vice-prefeito de São Raimundo Nonato, Rogério Castro. Então, a disputa aí dentro desse mesmo núcleo familiar, porque o senador Marcelo Castro tem uma relação de parentesco com a prefeita Carmelita Castro. Não é isso, João? É cada um lançando seu sobrinho, né? Porque o Rogério Castro, o atual vice-prefeito, é sobrinho de Marcelo Castro, candidato pelo MDB. E Isaías Neto é sobrinho da prefeita Carmelita Castro e de seu esposo deputado estadual, Hélio Isaías. É uma situação, primeiro, que é uma eleição acirrada. São dois grupos muito fortes, tanto do ponto de vista da estrutura política, quanto financeiro, o Isaías Neto, porque é o candidato que tem o apoio da prefeita Carmelita Castro. E o Rogério, porque tem o apoio do senador Marcelo Castro, que é um político tradicional da cidade. Tem como vice uma irmã do ex-deputado Edson Ferreira, que também é ali do mesmo núcleo familiar, e que, de fato, tem uma força política muito grande. É uma família que comandou a prefeitura de São Raimundo Nonato por muitos anos. É uma eleição para a gente acompanhar de perto, porque é uma disputa muito acirrada, competitiva. O governador Rafael Fonteles quer distância de São Raimundo Nonato nesse período da campanha eleitoral, porque, de um lado, tem Hélio Isaías e Carmelita, de outro, tem Marcelo Castro. Então, o governador não quer passar para o São Raimundo Nonato nesse período eleitoral. Agora, a gente vai ter que acompanhar esse processo. É interessante também, inclusive, nessa reportagem do Jornal Dia, que o Hélio Isaías disse, Nathanael, que até alguns meses atrás, Marcelo Castro dizia que a gestão de Carmelita Castro era a melhor da história de São Raimundo Nonato. E hoje ele faz críticas à gestão exatamente para viabilizar o seu sobrinho Rogério Castro na busca pelo comando da prefeitura da cidade. Rogério Castro, que é vice-prefeito, já ocupou esse cargo por duas vezes. Havia ali nos bastidores uma espécie de acordo onde ele deveria, contava com o apoio da prefeita Carmelita Castro, mas a gente sabe que, na hora das decisões, obviamente que ninguém entrega a prefeitura para adversário. Então, acabou que houve esse racha e São Raimundo Nonato promete uma das eleições mais disputadas agora em outubro.